Inscreva-se em Ketons e divirta-se pra valer! Bom dia, mundo! É hora de alongar as patinhas com um pouquinho de yoga! Namastê! Como é que eu vou pra aula de yoga com cabelo assim? Olha o meu cabelo! Me penteia, por favor! Ah, olá, Nila, minha lindinha! Ela nem prestou atenção em mim! Ah, Nila, eu não posso brincar agora! Eu tenho que sair! Aqui, pega um biscoito! Até mais tarde! Oi, Nila! Como você tá? Descabelada! É mesmo! Parece que tem um ninho de passarinho no seu cabelo! A minha humana não me penteia! Você tem que insistir mais! Mais? É, continua tentando! Finalmente em casa! Boa noite, Nila! Boa noite, Nila! Eu tô indo pra cama! Hã? Hã? Boa noite, Nila! Isso é impossível Com uma bagunça dessas eu nunca vou achar o secador de cabelo que meu tio pediu Mas agora eu já entendi por que ele não achou Que bagunça Oi meninas, como estão as coisas? É impossível achar o secador vermelho que você me pediu, tio Fábio Tudo bem, ele já tá muito velho Já tinha dois anos Eu vou comprar um novo agora mesmo E você pode jogar tudo isso fora Tchauzinho Jogar tudo fora? Hum, você me ajuda a encontrar, né Kiara? Hein? Kiara? Então tá, vamos começar com esse cabo Não vai ser tão difícil, relaxa Nila Com certeza, só algumas escovadas já resolvem Tá bom, tá bom, mas não riam Para! Todo mundo vai olhar pra mim Mas Nila, o que foi que aconteceu com você? Eu posso encostar? Encostar? Você tá louca? Ah, não, 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 não Parem com isso Eu achei que vocês tinham vindo me ajudar Não ri da minha cara Foi mal, Nila Mas é que o que você tem aí é um... Um belo emaranhado Se vocês não vão me ajudar, eu vou embora Espera, espera Não se preocupa Dá pra resolver isso com um condicionador natural de abacate orgânico Você tem certeza disso? É claro Além de desembaraçar seu cabelo, você vai deixar mais brilhante do que uma cachorrinha super star Ela disse que além de desembaraçar o seu cabelo, vai deixar mais brilhante do que uma cachorrinha super star Prontinho! Agora tem que esperar meia hora Não, não, não Você vai me agradecer depois Eu não tô aguentando mais Isso não tá funcionando Tira isso do meu cabelo Isso ficou um pouco nojento Eu tô presa, eu tô presa, eu... Ai, que susto Vocês acham que eu vou ficar bonita se eu raspar a cabeça? Hum, deve ter alguma outra solução pra isso Ah, já vi Nada resiste ao meu quentezinho Devagar Faz tudo Calma Calma Ai, 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 ai Hum, já vi que o truque ia manter a concentração Ou melhor, não se distrair nem perder a paciência Eu já tô quase acabando aqui Até que enfim, o novo secador que eu tava esperando Mais poderoso do que um motor de avião Ai, isso é demais Prontinho, acabei Ai, ai, ai Olha só, o meu secador vermelho tava aqui o tempo todo Acho que eu não precisava ter comprado outro Mais um pra desembarassar Olha, Nila Nós imitamos o seu penteado Ah, tá faltando o abacate E o limão Rápido, não podemos deixar que nos vejam com um look tão básico Meninas, vocês são ótimas fãs Mas não copiam meu penteado Foi um erro fatal de condicionador A gente achou que fosse o seu look novo Você tá tão linda Tudo fica bem nela Mas a Nila tem razão Ah, Luna Tem uma sessão de escovação esperando pela gente com as nossas humanas Bom, acabou Adeus, cabeleira gloriosa Depois de tantos anos, chegou sua hora de partir Tem certeza que não quer esperar o condicionador fazer efeito? Não, Juliette Tá tudo bem Em Nice City, eles não vão se importar em ter uma professora careca Não insista Calma, Nila Vamos ver o Fábio Ele me disse que tinha recebido um shampoo novo pra desembarassar Vamos lá, Nila Você vai se sentir melhor Ai, que cabelo O que aconteceu, Nila? Nós temos que desembarassar essa bagunça E o que você tá fazendo? Eu tô desembarassando esses cabos Querem me ajudar? Mas é claro Eu vou te fazer um look aula de yoga e meditação Começamos com um creme de pentear natural pra remover todos esses nós É meu último lançamento Yoga Style Pronto, agora sim tá tudo desembarassado Que arraso! Nila, olha, você tá muito linda Eu queria me desculpar por ter pedido a paciência com vocês Eu sei que vocês só queriam me ajudar E já que esse cabelo é perfeito pra uma yoga canina Eu vou dar uma aula pra vocês relaxarem também Ótima ideia Eu amo Vipi Pats Olá, queridas seguidoras Uma das fetas mais populares no mundo todo está pra chegar Halloween! É uma noite em que os espíritos voltam para a Terra E não tem nada melhor do que passar a noite com as nossas BFFs Que quer dizer melhores amigas pra sempre Aproveitem, tchau e... Olá, somos as Pats com penteados mais descolados Somos melhores amigas e vamos ter muitas aventuras Vipi Pats, Vipi Pats Vem com a gente, Vipi Pats Vem bater vez quando estamos juntas Eu amo Vipi Pats Halloween, não se assustem Acho que eu vou chegar mais rápido no shopping se eu pegar esse atalho aqui Qual é, Lady Gigi? É só uma viela escura e sinistra Ah! 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 Monstros não existem Deve ter alguma explicação Ah! Uma explicação Ah! Ah! Que pesadelo Aquele monstro era tão assustador que fez meu cabelo ficar arrepiado Ainda bem que foi só um sonho Agora eu vou dar bom dia pras minhas seguidoras Ah! Então não! Não era um pesadelo! O que eu vou fazer com meu cabelo? Halloween! Minha festa favorita! Abóboras, doces, filmes de terror Esse ano eu vou ganhar o prêmio pela melhor decoração de Central Pet. Vocês vão dar um look assustadoramente divertido pro meu salão. Ai, mas ainda preciso de mais decorações. Essas abóboras estão super maduras. Elas vão apodrecer. Eu tive uma ideia. Oi, Juliette. Eu queria um conselho seu. O que você faria com muitas abóboras super maduras? Hmm, geleia pro ano inteiro. Que ótima ideia, Juliette. Passa aqui no salão mais tarde e eu vou te dar um pote. Eu vou adorar. Até mais, tchauzinho. Mesmo que fosse um monstro de verdade. Era de verdade. Olha o meu cabelo. Você devia fazer compras mesmo assim. Os monstros não aparecem de dia. Mas e se aparecer algum? Se algum aparecer, bom, você tem as suas amigas aqui pra morder as canelas dele. Meninas, vocês são incríveis. Olha o que eu achei, Lady Gigi. Isso vai te deixar com um look super legal. Uau, ficou lindo mesmo. Valeu. Mas o look de vocês é ainda melhor. Mas isso é só porque você ainda não teve tempo de fazer a sua maquiagem. Vamos atrás daquele monstro. Vamos lá, meninas. Meninas? Ah, sim, tudo bem. A gente tá indo. Agora, o mais importante. Cadê as minhas abóboras? Olha, tio Fábio. Eu fiz geleia com as suas abóboras porque elas iam apodrecer. O quê? Mas elas eram pra decoração. Isso é um desastre. Já não tinham mais abóboras na loja. Ai, meu dedão. Bom, a gente dá um jeito de resolver. Por aqui. Venham comigo. Ele tava em cima dessa caixa. Ele tava em cima dessa caixa. Calma, Lady Gigi. Inspira. E solta. Olha! É a Lady Gigi. Vamos lá ver, vamos. Ah, não. Minhas seguidoras, elas não podem me ver desse jeito. A gente ama, nós te ama. Pra onde ela vai? Não se preocupa, eu tenho uma ideia. Vamos provar geleia juntas, amiga? Geleia? Mas como isso vai ajudar com o meu cabelo? Ah, espera! Fábio! Fábio! E aí eu acabei usando tudo pra fazer geleia ao invés de decoração. E ele tá chateado. Eu tive uma ideia. Ai, essa história das abóboras é um desastre. Um desastre. Oi, Fábio. Ai, que fiasco de cabelo, minha cara. Bom, mas esse desastre eu posso resolver. E agora, o toque mágico. Shopping Style. O penteado perfeito pras compras de Halloween. Oh, é Halloween e eu tô sem abóbora. Bom, eu tenho uma surpresa pra você. Nós fizemos cookies de abóbora com a geleia pro Halloween. Uau! Além de servir de decoração, esses cookies são comestíveis. Vai ser um sucesso! Enquanto o Fábio arrumava o meu cabelo, eu pensei em fazer compras e resolver esse mistério. É! E você tá super poderosa com essa maquiagem. Eu adoro fazer compras com vocês. E se tiver algum monstro, a gente espanta ele. Olá, seguidoras! Olha eu aqui, pronta pra ir às compras. Hoje, nenhum monstro pode me assustar. Não me coma! Eu só quero fazer compras. Mas, amiga, é só o boneco inflável que faz a divulgação do shopping. Vocês viram, seguidoras? Monstros não existem! Eu amo Bibi Packs! Olhem, migas! A minha humana acabou de comprar uma chapinha. Eu vou testar! O quê? Como eu paro isso? Ah! Ufa! Ah, ainda bem que a bateria tava fraca. Gwen, você arrasou! Lembra que o nosso primeiro jogo é amanhã. Vamos estar lindas, tá bom? Eu não tenho emoticons suficientes pra mostrar o quanto eu tô empolgada em finalmente ver vocês. Olá, somos as Pets com penteatos mais descolados. Somos melhores amigas e vamos ter muitas aventuras. Bibi Packs! Bibi Packs! Vem com a gente! Bibi Packs! Vem batíveis quando estamos juntas. Eu amo Bibi Packs! Clube Bibi Packs! Aquilo... Ai, esses lá iam mais legal! Não! Não, 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 não! O que que eu vou fazer? Brava! Tô atrasada de novo! Bom dia, tio! Cheguei! Oi, tio Fábio! Desculpa! Eu tropecei e... Sem problemas! O mais importante de tudo é que você veio me ajudar! Você é minha sobrinha favorita! Mas eu sou a única sobrinha! Ah, juro? Lá vou eu! Super alto! A primeira a chegar! Ei! Oi, Taylor! Eu sou a Gwen! Eu adorei seu cabelo! Ah, valeu! Você é muito legal, Gwen! Amigas, eu tô quase chegando! É que eu acabei ficando sem Wi-Fi! Eu acho que ao invés de Lady Gigi, a gente vai te chamar de Lady Wi-Fi! Oi pra vocês, lindíssimas! A minha humana queimou esses cupcakes, mas eu acho que ela dá pra comer! Valeu! Ai, Elis! Tão uma delícia! Ah, ainda bem! Até que enfim! Eu não vi a hora de conhecer todas vocês! Adicione ovo de codorna mexido... Detergente de louça... Duas mortadelas... De acordo com essa receita, esse shampoo caseiro limpa qualquer coisa! Ah! Super drama! Ai, eu não me imagino que você é! Uau! Olha esse movimento! E essas luzes! Ah! Quem é esse cabeleireiro? Eu preciso dele! Ela veio dali! O quê? Ah, eu acho que deve ter outra entrada! Vamos! Mas não tem nada aqui! Só essas louças! E tem algumas coisas velhas de salão! Não tem nada pra gente ver aqui! Taylor! Você tá bem? Isso é demais! Vocês têm que experimentar! Júlié! Júlié! Alexia! Lady Gigi! When... Ei! Oiê! Que arraso esse seu boné! Oi! É, ele não é feio, mas eu prefiro o seu look! Não fui eu que fiz, foi o... O segredo! Bom, os nossos looks foram feitos por... Um amigo! Que amigo? Um amigo maravilhoso! Foi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida! Você não vai acreditar no talento que ele tem com o Pente! É sério, ele é o melhor! Olha como a gente ficou! A gente? É! Nós somos um grupo de amigas! Eu vou te apresentar! Essas são a Taylor, a Juliette, a Alexia, a Lady Gigi e... Bom, euzinha! Eu sou a Gwen! Oi! Eu sou a Nila! O que foi? É que eu tive um pequeno acidente com o meu cabelo! Ah, não deve ser nada demais! O meu cabelo quase foi comido por uma... Chapinha hoje de manhã! Você é tão linda que nem precisa de penteado! Qual é? Tira esse boné! Não! Ai, que desastre! O que eu faço agora, hein? Não precisa ficar com vergonha de nada! Você é uma cachorrinha muito especial! Independente da sua aparência! Mas pra arrumar isso, só tem uma solução possível! Mas isso é seguro? É! É sim! Não se preocupe! Eu não sei, não! Vai! Demais! Incrível! Uau! Mas tem de tudo aqui! Uma estação de penteado, área de lavagem, sala de espera... E... Aquele é o gliterizador! Oi! Eu sou a Fábia! Até que você voltou rápido, Gwen! A gente tá com um probleminha! Pra isso, acho melhor chamar o meu tio! Fábio! Ora, ora! O que nós temos aqui? É... Que eu tive um acidente com... Slime! Não precisa nem dizer! Eu já vi todo tipo de coisa grudar no cabelo! Molho curry, chiclete, mousse de chocolate... Eu já vi até duas cachorrinhas presas uma na outra! E elas foram embora felizes, separadas! Vamos pra área de lavagem e você vai ver o que sou capaz! Não se preocupa! O Fábio é um gênio! Fábio é um gênio! Fábio é um gênio! Ah! Friend Style! Migas! Olhem que trabalho lindo o Fábio fez com a nossa nova amiga! Mila! Você tá muito linda! Bem-vinda ao grupo! Porque pentear... É ousar! Porque nós fomos a... Bipi Pets! Eu amo Bipi Pets! Eu amo suas pinturas, Alexia! Mas ninguém veio! Eu tô mais fora de moda do que mexe as moiras! Eu não vou mais pintar! A gente tem que animar ela! Essa não é uma boa hora pra tirar fotos, Lady Gigi? Você vai ver! Essa exposição vai ser um sucesso! Olá, somos as Pets com penteados mais descolados! Somos melhores amigas e vamos ter muitas aventuras! Bipi Pets! Bipi Pets! Vem com a gente, Bipi Pets! Sem batíveis quando estamos juntas! Eu amo Bipi Pets! Quase uma pintura! Eu sou um fracasso como artista! Vamos ver! Que incrível! Minha exposição tem mais de 200 curtidas no InstaDog! Eu sou uma estrela! Amigas, não são likes demais? Imagina! A gente só quer animar ela! Olha, ela tá escrevendo! Obrigada aos meus seguidores! Dá pra ver que vocês têm um ótimo gosto! Parece que tá funcionando! Pra continuarem apreciando a minha arte com mais pinturas! Ah não! O que a gente vai fazer? Nadinha! Você vai ver, ela vai acabar esquecendo isso! Que relaxante! Música clássica é um alimento pra alma! A música pop alimenta o corpo! Olha como eu arraso no meu novo penteado! Não ficou legal? Vem, Kiara! Dança comigo! Vem, Kiara! Dança comigo! Bem melhor! Eu tô com fome! Fora! Você corta a minha inspiração! Eu preciso terminar todinho pra minha nova exposição! A minha patinha ficou dormente! Eu tô quase acabando! Aguenta aí! De novo, não! Ninguém curte as minhas pinturas! Eu sou um fracasso! Nunca mais vou pintar de novo! Ai, e agora? Deixa eu pensar! Não, não, não! Já chega das suas ideias! O que é isso? Uau! Mas que pincel mais lindo! E tem um recado! O melhor presente que a gente pode dar! Um pincel com seu nome e uma dedicatória especial! Das suas amigas! Pra você nunca esquecer que as suas pinturas deixam o nosso mundo bem mais colorido! O problema é que eu não tenho mais cores pra ninguém! Ah, não! Ela mandou o pincel de volta! E agora? Ai, eu não sei, mas temos que agir rápido! A Alexia colocou todos os pincéis dela à venda no patinha livre! Tá ficando sério! A gente não pode deixar isso acontecer! Espera! Eu tive uma ideia! Eu vou tentar comprar tudo o que ela tá vendendo! Ah! Você tá maluca? Mas é tudo muito caro! Você vai ver! Oi, Alexia! Estou interessada em comprar suas coisas! Vamos nos encontrar! E agora vamos falar com o Fábio! Olha! Essa é a dancinha da cobra! Adorei um passo! Dois pontos! Isso é um demi-fri! Eu vou te dar um ponto a mais pelo seu esforço! Fábio, chegamos! As pessoas não são pontuais! Cadê a cachorrinha que eu ia encontrar? Ah! Oi, Alexia! Dá uma olhada! Isso não é inspirador? Não! Eu nunca mais vou pintar de novo! Olha pra mágica do meu cabelo! Não! Me deixe em paz! Não! É beleza demais! Eu não quero pintar! Se você gosta mesmo de pintar, você tem que fazer isso! Não importa o que os outros pensem! É verdade! Você tem razão! Mas eu não tenho mais com o que pintar! Você precisa disso aqui! O melhor dos pincéis! Das melhores migas do mundo! Agora não se mexam! Pronto! Ficou lindo! Mas você não tá com uma cara boa! Tudo bem! Eu vou visitar o Fábio! Oi, Fábio! Eu preciso de ajuda! Ai, isso tá horrível! Vem cá! Oi! Você deve ser Alexia, a artista! Isso! E quem é você? Eu sou a Kiara e o meu grande sonho é me tornar atriz! Ela é a nossa cachorrinha! A gente testa looks nela todo dia! Mas agora é a sua vez! Vamos lá! E agora, um toque de mágica! Exhibição e ensaio! Ah! Você tá tão fofa! Uou! Eu sei muito bem o que fazer com suas pinturas! A gente tá linda! Eu amei, Alexia! Ai, essa exposição vai ser demais! Tá todo mundo ansioso pra ver! Tá incrível! Só tá faltando uma coisinha! O quê? A música! Eu amo o Bibi Pets! Vamos bater o recorte! O que tem de errado com ela? Ah, deixa ela! Oh! Olha! Uma competição de skate! E tem uma categoria canina! Eu tenho que participar! Eu vou buscar o meu skate e vou começar a treinar! Houston, temos um problema! Mas quem é esse Houston? Deixa pra lá! Olá, somos as Pets com penteados mais descolados! Somos melhores amigas e vamos ter muitas aventuras! Bibi Pets! Bibi Pets! Vem com a gente! Bibi Pets! Sem batíveis quando estamos juntas! Eu amo Bibi Pets! Que estranho! Por que a Taylor não tá online? Eu acho que a gente não vai ver muito a Taylor esses dias! Por quê? Ela tá treinando muito pra competição! Eu ouvi dizer que o recorte mundial são de 3 loops e meio! E ela quer fazer 4 loops! Isso é impossível! Mas é o sonho dela, né? Então ela tá se esforçando muito! E a gente tem que dar apoio pra ela! É! A amizade é a coisa mais importante! Hum! Ah! 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 Com todas essas voltas, o cabelo dela tá parecendo um espaguete! Oi, Kiara! A Taylor tá treinando o dia todo! Ela tá super motivada! Eu já falei! Esse pedido veio errado! Esse spray de cabelo é especial pra cães atletas! Eu não posso usar! Tio, pode comprar! Esse spray vai ser perfeito pro cabelo da Taylor! Ela vai poder usar quando for se apresentar! Opa! Só um minutinho! Você acha mesmo que eu devo comprar? É claro, Tio! É claro, Tio! Só experimentar! Vamos! Uau! Nenhum tornado pode bagunçar esse cabelo! Eu não consigo ver nada! Oiê! Aqui é a Gwen! A gente tá curtindo e relaxando aqui em casa! Você bem? Foi mal, meninas! Eu não tô muito afim! O que foi, Taylor? Isso é por causa da competição? Eu ainda preciso treinar hoje! Meu cabelo tá uma bagunça e não dá mais pra continuar assim! E se eu parar agora, eu não vou ganhar a competição! Eu quero ficar sozinha! Tadinha da Taylor! A gente tem que fazer alguma coisa! A gente tem que chamar a Fábia e o Fábio pra eles tentarem resolver o problema dela! Ela não pode competir assim! Salão FF que era falando... Kiara, a gente tem que marcar uma hora urgente! É a Taylor! É uma questão de vida ou morte! Fábio! Eu tenho treinado muito! Eu quero conseguir fazer os quatro loops e ganhar o prêmio! Mas esse cabelo não me deixa enxergar e assim não dá! A gente pode usar o super spray novo! Vamos ver! Primeiro eu preciso arrumar essa bagunça! E agora, o super spray! Skater Style! Ai! A competição vai começar logo, logo! Ainda bem que as suas amigas me chamaram a tempo! O que foi, Taylor? Não gostou? Não é isso, Fábio! Eu sinto falta das minhas amigas! Eu abandonei elas por causa do treino! Nós, atletas de elite, somos muito solidários! A gente tem que agir! Meninas, a gente resolveu o problema da Taylor! Agora é a vez de vocês irem pra competição pra apoiar ela! Dessa vez a Fábia tem razão! Vamos, Vipi Pets! Dessa vez? Como assim dessa... Senhoras e senhores! Na categoria canina, diretamente de Grand City, com vocês, Reinos! Beleza, minhas amigas! Tá bom, miga! Vamos parar com isso! Atenção a todos! Fotos com flash são proibidas! A pedido do público, nós daremos a Taylor! Mais uma chance! Ganhou! Ai, eu tô tão feliz que vocês vieram! Eu tava com saudade! Você tem treinado tanto, amiga! Essa é a sua chance! Uhum! Uau! 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 Os jurados chegaram a uma decisão. O primeiro lugar vai para a primeira cachorrinha que conseguiu completar quatro lupes. Claro, mas você quase estragou tudo com o seu flash, sabia, Lady Gigi? Bom, o que importa nisso tudo é que a Taylor foi recompensada por todo o esforço e treino que ela fez. Não, o que importa é que eu aprendi que eu nunca teria conseguido sem as minhas amigas. Olha, mas esse troféu não é qualquer coisa. Vamos dar uma olhadinha nas guloseimas. Elas são de comer? Uau, que saboroso! Ai, foi mal, meninas. Eu preciso ir para o banheiro. Muito obrigada, amigas. Eu nunca mais vou colocar uma competição na frente da nossa amizade. Uau! Oh, uau! Olha! Uma competição de surf. Ategoria canina. Eu tenho que participar. Até mais, migas. Bom, isso tá com cara de déjà vu. Do quê? Nada, deixa pra lá. Eu amo BB Pats! Oi, migas! O presente da Juliette tá quase pronto. Deixa eu mostrar pra vocês. A gente não tá vendo nada, Alexia. Não ficou demais? O título é... Noite de aniversário em Glam City. Vocês gostaram? Eu adorei! Eu também tenho um presente pra Juliette Eu compus uma canção Mas eu fiquei travada em um verso Alguém sabe alguma palavra que rime com manequim? Eu preparei uma sessão relaxante de yoga pra Juliette Atenção, por favor Vai ter uma festa de aniversário na praia daqui a uma hora Eu acabei de mandar os convites e já temos 40 confirmações Olá, somos as Pets com penteados mais descolados Somos melhores amigas e vamos ter muitas aventuras Bipi Pets, Bipi Pets, vem com a gente, Bipi Pets Embate vez quando estamos juntas Eu amo Bipi Pets Até que enfim, o bala chegou Festa de aniversário Feliz aniversário, Muriel Muriel? Quem é Muriel? A padaria me mandou o bolo errado Isso é terrível Bom, mas se você lê Balançando a Cabeça Quase não dá pra reparar no nome Mas aí, você fica tonta Mas eu não posso comemorar o meu aniversário com o bolo de outra pessoa Uma vez eu conheci alguém que comemorou o aniversário com o bolo de outra pessoa E no dia seguinte ela foi pro salão E fizeram californiana nela por engano E ela teve que ficar assim desse jeito por três meses É a maldição do bolo de aniversário errado O seu bolo deve estar na padaria A gente passa pela portinha de cachorro e checa todos os bolos sem que ninguém veja Vamos lá Isso Isso Tem que girar pra esquerda Empurrar pra direita Dois tapinhas e... A gente devia chamar um profissional Querida, a gente não... Precisa, eu sou um profissional Olha tio, eu só acho que... Pronto, vamos testar, Tiara Por favor Tive uma ideia E a gente testar em outra coisa antes Ótimo, boa ideia Essa toalha ainda tá úmida de ter secado o cabelo da Kiara Pronto Seca em três segundos Quem é o gênio agora? Quem podia imaginar que eles entregariam o bolo tão rápido? A gente nunca vai achar o meu bolo a tempo Adeus, cabelo brilhante Que venham as californianas Calma, não deve ser tão difícil A gente só tem que encontrar o bolo antes da festa Vai dar tempo, amiga Vai ser um desastre total Não, a gente vai dar um jeito Afinal, quantos aniversários podem estar acontecendo ao mesmo tempo em Glam City? Ah, só alguns É só a gente se dividir e visitar os lugares Certeza que a gente acha? Nós não somos as Vip Pets? Somos! Então vamos atrás de fogo! Eu contei mais de trinta aniversários só em uma rua Eu disse parabéns pra uma Buriel, uma Luriel e uma Juriel Não fica triste, Juliette A gente vai achar uma solução Eu acho que tem uma ideia pra resolver o problema Vou mandar a localização pra vocês O plano é o seguinte Se não conseguimos achar o bolo perdido Vamos consertar o que já temos Uau! Que ideia incrível! Eu tenho tudo o que a gente precisa aqui Tenho que arrumar isso antes do meu tio voltar Tá fantástico! Ai, ele tá fundo O nome dessa técnica é lavagem fabiolosa Tio Fábio, o seu cabelo tá molhado Essa máquina pode arrumar isso Bom tio, eu acho que... Não tem nada melhor do que testar em mim mesmo o reparo que eu fiz Um pequeno sopro de secador e um grande furacão pro salão do Fábio Por favor, funciona, funciona! Funciona! Então... Ótimo! Funcionou! É claro que funcionou! Agora eu vou tentar alguns separos elétricos e hidráulicos Eu sou o melhor! O melhor! Essa foi por pouco O bolo tá arrumado E tá lindo! Ah não! A festa vai começar daqui a pouco e a gente não pode ir assim coberta de creme Rápido! A gente vai pro salão e mandamos o bolo como uma entrega de prioridade máxima Feito! Boa! As Bipetis nunca desistem! Vai, Juliette! Pode entrar! Meninas, eu agradeço o esforço de vocês Mas é impossível o Fábio arrumar todas nós Ele não vai cuidar da gente, Juliette Hoje é seu aniversário E todos os cuidados são pra você Ah é? Sim, sim, sim A gente se ama muito e tudo mais Mas estamos sem tempo Aliás, em mim... Fábio, eu preciso de você É pra já! Birthday Style Ah! Que look lindo! E aqui está o bolo! Ah não! A viagem estragou o bolo Olha pro bolo e olha pra cara de vocês Mas por que você está rindo? Isso é horrível! Estragamos seu aniversário O quê? Mas esse foi o melhor aniversário de todos Eu passei o dia todo com as minhas amigas Venham, meninas! Vamos nos divertir! Aliás, Juliette Eu pintei um quadro pra você Ah, e eu preparei uma aula de yoga só pra você E eu compus uma canção pra você Tá bom, tá bom, meninas Mas chega de bom Eu amo VIP Pets! Bom dia, mundo! Hoje é um grande dia VIP Pets, bom dia! Vocês estão prontos pro festival de música? Vamos dançar! Olá, somos as pets com penteatos mais descolados Somos melhores amigas e vamos ter muitas aventuras VIP Pets, VIP Pets, vem com a gente, VIP Pets! Embate vez quando estamos juntas Eu amo VIP Pets! Eu amo VIP Pets! Viram? Eu circulei todas as bandas que eu quero assistir no festival Eu quero começar com essa aqui A Fazenda dos Cães Ah, não, não! Eu prefiro uma coisa mais animada Vocês já ouviram Moquio? Eu prefiro uma coisa mais dançante A DJ Dança é a melhor super na moda A gente vai ver umas bandas bem legais Mas vocês vão ver que a moda agora é o Trap Tá, tanto faz Mas eu quero ver DJ Dança E aí, vocês vão pro festival? Ai, eu não gosto de multidões Bom, eu adoro festivais Quando eu era jovem, quer dizer, mais jovem Eu ia pra todos os festivais Pelo visto, parece que foi há muito tempo Numa galáxia muito, muito distante Eu costumava ser o cabeleireiro de grandes artistas Sério? Sério! Eu fui o criador do penteado despenteado Que depois todo mundo copiou Ah, tá! Você também inventou a chapinha Verdade! E agora todo mundo usa também Quais estrelas famosas você já penteou? Muitas, muitas mesmo Um dia eu te mostro as fotos Mas eu não acho que música Trap esteja na moda Na verdade, eu nem curto muito A melhor parte é estarmos juntas, não é? Nós somos as Vip Pets Sem drama! E o último show é DJ Dança! Vamos dançar! Eu não consigo ver nada! Tem gente demais! Até dá pra ver umas coisas, tipo pernas de pessoas Eu devia ter ido pro show de Trap Você não consegue ver o palco, mas pelo menos pode dançar Ah, e se a gente for pegar algo pra comer? Não! A gente tem que pegar um lugar melhor pro próximo show! Calma! Tem muito tempo antes do próximo show E eu preciso comer alguma coisa pra ter mais energia E eu quero postar uma foto da minha comida na internet! Sugem pernas nas fotos que você tirou! E a gente não vai conseguir ver nada desse jeito! A gente também não vai conseguir ver nada se a gente desmaiar de tanta fome! Não grita! Você tá me deixando nervosa! Respirem bem fundo! A gente tá ficando ansiosa e isso não resolve nadinha! Cansei! Tô com muita fome! Pronto, meninas! Nós já comemos E também já tomamos água da fonte Será que podemos voltar pro show? Eu prefiro ir pro shopping Ou pro salão do Fábio Vamos pro salão do Fábio? A gente pode ir pro Fábio depois! Hoje é um dia especial! Eu até iria Mas as minhas patinhas estão exaustas Eu prefiro ir pro Central Pet Querem vir? Vamos ao cinema! Oh, não! Eu disse pra ela Você vai arrasar! E eu não imaginava que as pessoas iam continuar falando disso por anos! Então ela foi a primeira com o penteado despenteado? A primeira! Então foi você que criou esse estilo? Aham! Eu tô adorando! Conta mais! Conta mais! Vocês já viram os moicanos punks? Agora ele vai dizer que também criou esse! Bom, eu criei sim! Alguns anos atrás eu tava em Londres e... Ah, não dava pra ver nada! Tinha um monte de gente na frente! Ah, aqueles shows deixaram meu cabelo parecendo uma chuba de leão! Ai, ai! Fábio! Eu preciso de você! Então vem pra cá! Eu vou ser penteada! Mas por que essa carinha triste? Você não viu sua DJ favorita? Ela ainda não apresentou! Ela vai ser a última! Mas já foi um desastre! Eu não quero ir! Eu não tô mais animada! Eu preciso fazer alguma coisa, mas o quê? Eu já sei! Eu vou te dar um look concert style! Eu só fiz isso em ocasiões especiais! Digamos que é um look único! Que vai realizar os seus sonhos! FF! Tudo natural 100%! E é uma fórmula secreta! Sério? Eu só posso dizer que graças a esse look, a sua DJ favorita ainda trabalha com música! Eu não acredito nisso! Normal! DJ dança? É, ela mesma! Tio Fábio, olha, eu te amo muito, mas ninguém acredita nisso! Mas vamos tentar! Concert style! Eu acho que esse penteado foi o melhor de todos que eu já fiz! Uau! Eu adorei o filme! É, foi incrível! Uh! Olha só! Hã? Legal! Demais! Tá incrível! Eu adorei seu look! E aí meninas! Um! Agora podemos voltar para os shows? Mas tinha gente demais! A gente não vai conseguir ver nada! Relaxa! É só me seguir aqui e vocês vão ver! Ela se parece com a DJ Dança Ela é uma estrela Olha, tá todo mundo abrindo espaço É, a primeira fila é nossa Por que ele fica inventando histórias? E onde é que tá a chapinha? Uau, era tudo de verdade Eu tô chocada Bom, nem tudo é verdade A DJ Dança não fez sucesso graças ao meu look Por que não? Foi graças a ela mesma A DJ Dança só precisava de mais confiança Igualzinho a Gwen Primeira fila, a gente conseguiu Porque pentear é ousar Nós somos Bipi Best Eu amo Bipi Best